Música Fala aí moleque, é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e vamos para mais um vídeo galera, exatamente Bom, no vídeo de hoje você está trazendo novidades nada agradáveis para todos nós que jogamos pés aqui no Brasil Mas antes da informação, quero que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos aqui, beleza? As futuras informações, então vamos nessa Vocês estão vendo que eu estou sendo bem direto né cara, porque realmente eu estou muito mal cara, está sendo muito complicado de eu estar falando Só que está dois dias sem vídeo, então eu vou tentar trazer esse vídeo hoje, por isso que eu vou tentar ser o mais direto possível, mais rápido Bom, vamos começar Quem está meio por fora e não sabe o que aconteceu, nesses últimos dias algumas lojas brasileiras já estão executando a venda do PES 2018 Ou seja, se você já comprar o PES 2018, ele já vai chegar agora na sua casa mesmo faltando duas semanas Não, na verdade eu diria 10 dias para o lançamento, estou meio atrasado ainda, beleza? E exatamente, vazou o jogo oficial 100% full do jogo Então, e se eu não me engano as plataformas que já tem disponível para você, está comprando o Xbox One e o 360 Exatamente, eu não sei se, provavelmente no camelozinho da sua casa já deve ter, por exemplo, se você jogar no Xbox 360 Então, dá uma conferida cara Então, esteve vazando o jogo full, 10 dias antes do lançamento, segundo ano que a Konami deixou isso ocorrer Isso é realmente lamentável né cara, dia 14 lançou o jogo e por exemplo, se eu não me engano saiu antes de ontem o jogo full E eu não estou jogando o jogo ainda, eu não estou porque eu não comprei ainda o jogo, beleza? Mas eu tenho uns inscritos que já compraram e já garantiram o seu PES 2018 e já estão jogando na sua casa E então, eu estive conversando com algum desses inscritos e eles me mandaram algumas informações Se vocês quiserem que eu traga mais informações, tipo, falando como é que está o Rumo Estrelato, a Master League Porque eles já estão com o jogo full, já estão com tudo lá Então, deixe o seu like e deixe nos comentários Hoje eu vou falar sobre o Brasileirão Eu estive perguntando sobre eles, como está a situação do Brasileirão e a resposta que eu tive não foi nada animadora Ele até tirou algumas fotos dos elencos brasileiros e eu vi pessoal A maioria está tudo fake, pelo menos até agora, né? Porque o jogo não lançou de forma oficial Então, eu não sei se até o Day One, que é o chamado dia do lançamento do jogo Eu não sei se eles vão lançar alguma DLC ou alguma atualização que corrija a maior parte dos jogadores brasileiros Mas se bem que eu acho que não Bom, eu vi pelo menos que tem 12 times que estão completamente fakes E os times estão aí na tela para vocês Que é o Atlético Goianiense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Santos, o Botafogo, a Chapecoense O Curitiba, o Vitória, o Bahia, o Grêmio, o Ponte Preta e o Esporte de Recife Incluindo também o Internacional, que se encontra lá nos outros da América Latina Bom, pessoal, são 13 times, eu acho, de 22 Mas a maior parte está tudo fake, cara Todos os jogadores, tudo com nome fictícios E, velho, é lamentável essa situação, né, mano? Que nós temos que enfrentar Mas vale se dizer que também é por culpa dos próprios jogadores E os times que estão licenciados, eu estou apresentando ela para vocês Que é o Corinthians, o Flamengo, o Cruzeiro, o Havaí, o Bahia, o Fluminense, o Palmeiras e o Vasco E o São Paulo também Incluindo também o Red Bull Brasil, que se encontra lá nos outros da América Latina Bom, pessoal, esses são os times que estão genéricos e licenciados No que eu digo os times genéricos Pode ter um ou dois jogadores licenciados Nem todos são completamente genéricos Mas a maioria que eu citei, sim Nesses licenciados, exceto o Corinthians, o Flamengo, acho que o Palmeiras Ou algum outro time, algum ou outro jogador também é genérico Então, realmente, essa situação não é nada animadora para nós aqui brasileiros Pode ser que ocorra que até o dia do lançamento eles lancem alguma atualização Corrigindo um pouco melhor e adicionando alguns jogadores a mais que sejam licenciados Mas eu acho que não Acho que continuará dessa forma, pelo menos até o lançamento de uma DLC Que eu acho que virou só para dezembro, né, mano? Então, realmente, essa situação aqui do Brasil Galera, deixa aqui nos comentários a sua opinião O que você achou dessa informação E também se inscreve no canal para não perder as futuras informações Eu vou tentar trazer também uma análise dos outros modos Porque já tem gente jogando, né, mano? Vou perguntar a opinião dessas pessoas E vou tentar trazer um vídeo completinho para vocês Então deixa nos comentários e o seu like aí Para me motivar cada vez mais Beleza, se inscreve no canal para os futuros vídeos Também passa nas redes sociais aqui na descrição Até a próxima E falou! Tchau! 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 Obrigado.